O que é que está acontecendo, olha para o céu azul, que ele está junto comigo, e só no grande do sul. Oh, eu sou um líder de vida, qual a minha prosperência, da profissão de São Pedro, para o erro da plenícia, o abel e o grande, o grande, o brilhante, o brilhante, a força, tudo, pelo Brasil. Queirei chamada dos parais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, com a ajuda de lá. E aí, o futuro das traduções gaúchas, muito obrigada por terem vindo ao Jornal do Almoço, lindo, porque tem uma grande responsabilidade pela frente. Pega o meu praí, muito bom.